Música O sistema opinião comemora os números da última pesquisa feita pelo Ibope. A programação da TV Ponta Verde é vice-líder absoluta na audiência. Hoje pela manhã os números foram detalhados ao mercado publicitário de Alagoas. Uma manhã de números e novidades. Publicitário e empresários se reuniram para conhecer os dados da última pesquisa do Ibope que apontaram os programas Tudo de Bom, Plantão Alagoas e Jornal do Dia da TV Ponta Verde em segundo lugar. A ideia foi estreitar parcerias com o mercado publicitário e anunciar a nova programação para o segundo semestre. A gente aproveitou o momento e também começamos e mostramos projetos já para esse segundo semestre que é o projeto Outubro Rosa com outro nome, coleção. Tem projetos TIM, tem projetos para a área de jornalismo também que a gente está movimentando muito com o nosso jornalismo. A gente tem projetos de esporte já para o próximo ano, a gente tem o projeto Cinema na Praça, a gente tem o projeto Alagoas 200 anos. Isso é só o início, porque no ano que vem a gente já vai estar trazendo pelo menos mais uns oito projetos para aqui. A gente está tentando fortalecer cada vez mais o nosso mercado. Vem muita coisa boa por aí. O Hemocentro de Alagoas precisa de doações, mas nem todo mundo pode doar. Uma das restrições polêmicas é em relação aos homossexuais. Aqui com a gente, a assistente social Régia Peixoto, explica essa situação. Boa tarde, Régia. Seja bem-vinda. Régia, por que há esse impedimento? Sabrina, todos os serviços de hemoterapia do Brasil, ele obedece uma legislação através do Ministério da Saúde e da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. Então, nós temos as portarias em que estabelece alguns critérios para a doação de sangue, tendo em vista a segurança transfusional. Então, toda doação de sangue, todo doador, os que vão doar pela primeira vez, os que já são doadores de sangue, eles passam, de acordo com o Ministério, por uma triagem. Existem profissionais treinados, que são os triagistas, eles vão avaliar a situação daquele doador, daquele candidato à doação, para que tenha, através das suas informações, segurança no ato transfusional. Então, todos os questionamentos feitos nesta triagem, que os triagistas do Hemoal e de todos os serviços de hemoterapia fazem, eles fazem baseado na legislação. Certo. Tem uma portaria do ano passado, de fevereiro de 2016, né? E nessa portaria referente aos homossexuais, ela estabelece critérios, né? Não são todos homossexuais, mas aí tem um grupo, né? Qual seria? Seriam homens com relações homoafetivas? Na portaria, os triagistas, porque toda situação vai depender das particularidades, né? Então, os profissionais triagistas, eles vão avaliar, de acordo com a portaria, o que está dentro ou não daquele requisito para doar. Então, vão ver questões de não cuidados com os comportamentos que gerem risco de contaminação do sangue. Então, isso é em geral. Todos os comportamentos que geram riscos de contaminação do sangue, eles são avaliados nessa triagem. São pessoas que fazem parte de um grupo de risco? É um comportamento de risco, não é grupo de risco, comportamento de risco. Então, as pessoas, como exemplo, as pessoas que colocam piercing ou tatuagem, fazem parte de um comportamento de risco. Então, de acordo com a legislação, na hora da triagem, vai ser visto, se você colocou um piercing ou a tatuagem, tem um período que você vai estar dentro da janela imunológica, que é aquele período onde, mesmo você sendo testado com os exames, o seu organismo ainda não tem anticorpos para dar um positivo no exame. Então, tudo baseado na segurança transfusional é visto neste ato de candidatar-se a doar sangue. Há heterossexuais que podem ficar dentro desse comportamento de risco também? Podem muitos, muitos. A gente tem passado, assim, por situações de baixo estoque, porque todos nós podemos ter um comportamento de risco. Mas esse sangue, quando há a doação, é feita inicialmente essa triagem, mas quando há a doação, de fato, é feito um exame no sangue, para detectar qualquer doença. É isso. Então, existem os pré-requisitos para que você se candidate a doar sangue. Se você estiver dentro dos pré-requisitos, você vai fazer o ato de doação e uma amostra daquela bolsa, a bolsa vai ficar armazenada no Emoal por um período, enquanto a amostra daquela bolsa vai para os laboratórios para que sejam feitos os exames em relação às doenças transmitidas pelo sangue. Então, aquela amostra vai ser testada se aquela bolsa tem alguma das doenças transmitidas pelo sangue. Se houver alguma alteração no resultado daquele exame, a gente recebe a informação do laboratório, a gente entra em contato com o doador, comunica que houve uma alteração, que ele volta ao Emoal para repetir os exames, para confirmar essa alteração, e aquela bolsa é descartada no primeiro exame, porque aí a gente não vai correr o risco de fazer a transfusão de uma bolsa que dê uma alteração no exame. Mas aí você me perguntou, não vai passar por exames? E isso é uma pergunta que é feita normalmente lá na nossa prática diária do Emoal. Vai para exames, mas existe o período da janela imunológica. Nem todos os exames que dão negativos, eles são realmente negativos. Pode existir um falso negativo se você estiver dentro do período da janela imunológica, que é o período que você se contaminou, mas o teu organismo ainda não fabricou anticorpos para que o exame dê positivo. Voltando ao assunto da portaria, o assunto é bem polêmico, há muita desinformação. Muita gente vai doar e quando vê, não pode, na triagem. E as pessoas tratam essa questão dos homossexuais, dessas pessoas que se enquadram dentro do critério da portaria, como preconceito. Como é que o Emoal vê essa situação? Eles enxergarem como um preconceito, um constrangimento, tem gente que se sente humilhada, inclusive. Olha, como eu estava dizendo a você, o Emoal segue a portaria do Ministério da Saúde. Então, cada situação, ela é específica. Então, aquele doador que se apresenta no comportamento de risco na hora da triagem, então ele vai ser conversado, vai pedir para passar um período sem doar, para que passe o período da janela imunológica. Então, essas situações, eles são avaliados, mas eles não são impedidos de doar. Temporariamente, de acordo com a legislação, você vai estar impedido. Então, são os impedimentos temporários que estão dentro da portaria, que é o caso da pisse em tatuagem, é o caso de pessoas que têm contato com hepatite, com pessoas que tiverem hepatite, algumas situações com doenças que são transmitidas pelo sangue e que você não desenvolveu a doença, mas você pode ter se contaminado. Ok. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Uma boa tarde para você. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos. Espero que tenha esclarecido essas informações. E estamos aqui à disposição. O Emoal sempre à disposição. Muito obrigada. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã, depois do plantão Alagoas. Às 5h30 da manhã, tem boletim de ocorrência. Uma boa tarde e até amanhã. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde.